Bom dia a todos os ouvintes, meu nome é Bruno Feliz, sou sociólogo e mestrando no programa de pós-graduação em comunicação da UFJF e você está ouvindo um podcast produzido pelos alunos de mestrado do programa, no qual nós alunos falamos sobre nossas pesquisas. O tema do programa é o que te inspira? E hoje entrevistarei o pesquisador, comunicador e colega de curso Antônio Bastos, formado em comunicação social, publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Pará, foi bolsista de iniciação científica do projeto Jovem em Consumo Midiático em Tempos de Convergência, do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, o PROCAD, e hoje pesquisa futebol e social TV. Antônio, seja bem-vindo e sinta-se à vontade. Primeiramente nos diga, qual foi o tema de sua monografia e o que levou você a cursar comunicação na Federal do Pará? Bom dia Bruno, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, cara, minha monografia, ela já, desde a graduação, foi sobre futebol e televisão, né? Já analisei naquela época um programa específico, que foi o Bate-Bola, da ESPN Brasil. Na monografia eu observei tanto o programa quanto as participações do público, que eram direcionadas para eles, via redes sociais, né? E tive a oportunidade já, desde a graduação, observar esses dois elementos que eu considero bastante relevantes na nossa cultura popular, que são o futebol e televisão. E, enfim, o que me levou a cursar comunicação foi uma proposta que acabou vindo por terra depois, eu tinha uma ideia de trabalhar com publicidade, foi algo que depois que eu tive contato na graduação eu não gostei tanto, o que me abriu a possibilidade de tentar a iniciação científica, de ter essa vivência já desde a graduação acadêmica, né? E, enfim, foi algo que foi bem diferente, eu acho que é natural quando a gente entra na graduação, né? A gente entra com 17, 18 anos, se você entrar logo depois do ensino médio, e você ainda não tem maturidade suficiente para já saber tudo que lhe espera na graduação, né? No curso que você escolheu. Então, acho que teve um processo um pouco errado que acabou dando certo, assim, uma ideia errada que eu tinha do que era comunicação, do que era publicidade, acabei não gostando tanto, mas ainda assim encontrando o meu caminho dentro da graduação, em comunicação, justamente com essa proposta de fazer a iniciação científica, de me ingressar nessa empreitada acadêmica que vem até hoje. Que bom que você se encontrou. Antônio, após formado, você chegou a atuar no mercado de trabalho ou já optou pela inserção direta na carreira acadêmica? Então, cara, não fui para o mercado, até por isso que eu estava falando, né? Essa proposta mercadológica não me encantou tanto, não foi algo que eu gostei tanto na graduação e, enfim, com a prática publicitária em si, né? Esse cotidiano de agência, de assessoria de comunicação, não foi algo que eu me interessei tanto e, diante disso, acabei ficando mesmo na carreira acadêmica e, já pouco depois de ter me formado, tentando fazer o mestrado e, enfim, aqui estou, né? Então, a continuidade da minha carreira tem sido acadêmica mesmo, nesse âmbito mais da pesquisa. E, Antônio, você pesquisava na graduação futebol e social TV. Você traz esse tema novamente para o mestrado. O que que te motivou a pesquisar esse tema também agora na pós-graduação? E de onde que surgiu a inspiração? Então, cara, eu sempre fui apaixonado por futebol. Tive vivência tanto em estádio quanto consumindo esse futebol televisivo, que hoje eu tanto observo e estudo. E, enfim, vem daí essa ideia inicial, já na graduação, de estudar um objeto que eu gosto, né? Que eu acho que é importante a gente estudar um objeto que a gente gosta e que a gente faz parte do nosso cotidiano. E aí, vi nos estudos da comunicação a possibilidade de relacionar a televisão com o futebol e algo que está bastante presente no nosso cotidiano. E, desde a graduação, trouxe isso comigo, né? E, então, é uma experiência mesmo que vem, uma vivência, desde muito cedo, de gostar muito de futebol, de consumir. E, acima de tudo, de fazer parte desse ambiente que eu observo, né? Eu tenho observado, basicamente, o falar sobre o futebol, né? A conversação sobre o futebol que se dá nas redes sociais e sobre esse futebol televisivo. E isso é algo que eu faço quando eu não estou estudando, quando eu não estou pesquisando. É algo que eu faço quando eu estou consumindo, quando eu estou assistindo a um jogo. Eu vou lá e comento, me utilizo das hashtags que eu tenho observado. Então, é um processo muito interessante. Isso dificulta um pouco também, né? Porque tu tem uma proximidade muito grande com o teu objeto. Às vezes, é um pouco mais complicado de ter aquele afastamento necessário para ver coisas que tu não costuma perceber. Mas, ao mesmo tempo, é enriquecedor demais e muito interessante porque eu conheço o ambiente que eu estou assistindo, eu faço parte dele e o ambiente que eu estou analisando. Então, vem daí. Ser um apaixonado por futebol desde muito cedo, desde criança e ver na minha vida profissional e acadêmica a possibilidade de observar o que eu gosto. Apenas abrindo um parênteses, qual o seu time de coração? Qual a sua relação familiar com o time? Então, foi bem clichê, assim, cara. Aquele negócio de pai para filho, do pai levar para o estádio e começar a mostrar como é que é torcer para um time e eu me apaixonei e acho que hoje torço até mais do que meu pai. E o nosso time do coração é o Clube do Remo, que é lá de Belém, uma cidade natal, onde eu vou desde sempre para os estádios e acompanho até hoje com muita frequência quando eu estou lá, sempre vou ao jogo também. Então, é bem aquele clichê mesmo, do pai passando para o filho e eu vou passar, seja lá para o meu filho ou para a minha filha também e é uma vivência bem familiar também. É um processo muito interessante de torcer para o Remo, que é um time que não está na elite, hoje está na Série C, por exemplo, mas que mesmo assim nos campeonatos regionais e já teve algumas glórias nacionais também. Enfim, teve muito sofrimento e muita alegria nesses anos aí de torcer. Antônio, falando agora de futuro, você tem planos para depois do mestrado? Tenho sim, cara. A minha ideia é continuar na carreira acadêmica, fazer um doutorado. Ainda não sei se vou continuar com o mesmo tema, algo que pode mudar. Ou até na área, às vezes eu penso em fazer um doutorado em outra área também. Não que eu não goste da comunicação, mas para me enriquecer também, para ver outras perspectivas. Claro que vai ser uma decisão tomada posteriormente, uma coisa de cada vez, mas a minha ideia sim é fazer doutorado e depois ingressar na carreira docente, na carreira de pesquisador e realmente ficar nesse espaço acadêmico não isolado. Acho que tem uma necessidade de me aproximar mais de uma prática da comunicação, tanto no jornalismo quanto na publicidade, mas a minha ideia mesmo é o que me motiva é ser um acadêmico, um pesquisador e um docente também. Daí vem a minha proposta de, posteriormente, fazer doutorado e continuar nessa empreitada. Muito bom. Antônio, muito obrigado pela sua presença e participação. Hoje eu conversei com Antônio Bastos, pesquisador aqui do PPG.com. Gostou do nosso modelo de entrevista? Tem alguma sugestão? Entre em contato conosco, sua participação é sempre bem-vinda. Como nascem as pesquisas PPG com o FJF.